Música Olá meus amigos e minhas amigas Que todas as semanas nos prestigiam assistindo o nosso programa Momento Jurídico Hoje nós convidamos um grande magistrado aqui do Estado de Alagoas Um magistrado que integra o nosso Tribunal de Justiça de forma elevada E de forma que enaltece o nosso tribunal Que é o nosso caríssimo doutor Marcelo Tadeu Lemos de Oliveira Que está aqui conosco para bater um papo, para conversar sobre coisas do Judiciário Sobre coisas da hora, sobre temas do momento E eu queria, meu caríssimo Marcelo, logo lhe agradecer Eu já tinha lhe convidado fazia algum tempo Mas os seus afazeres, suas atividades não permitiram E começamos semana passada, acertamos E você nos honra com a sua presença aqui nos nossos estúdios Então eu queria, Marcelo, agradecer em meu nome Em nome da casa da TV Mar Canal 25 Em nome dos nossos telespectadores e da equipe que nos acompanha aqui no nosso programa Então eu queria deixar a vontade para você fazer uma primeira saudação Ou mandar uma primeira mensagem para os nossos telespectadores Por favor Ok, é um prazer, na verdade, enorme É meu estar aqui nesse momento com você, já no canal 25 da TV Mar Para abordar os temas abertos relativos aos momentos jurídicos que o Brasil passa Os quais reputo como talvez o momento mais significativo que estamos a viver no Brasil No que diz respeito à estrutura jurídica e a sua conformação ou desconformação com a estrutura política Ô Marcelo, eu queria logo, meu caríssimo amigo, fazer uma pergunta Uma pergunta, vamos chamar assim, macroscópica Para depois a gente poder abordar temas específicos Como é que você vê, Marcelo, como é que você vê a dinâmica da nossa magistratura A magistratura do Brasil hoje Por que eu estou perguntando isso? Por que são críticas veementes? Você vê poucos elogios e muitas críticas E aí eu lhe pergunto, como é que você vê a dinâmica da nossa magistratura no Brasil hoje? Qual a análise crítica que você faz? Olha, Gerônio Eu, antes de vir para cá Eu estava vendo Lendo um livro Constituição e Política Que é uma revista muito boa da USP Na qual há um artigo onde um jurista, um cientista político, na verdade, ele fez um trabalho Baseando em uma pesquisa de 2012 Do Instituto do IBC Brasil Está no site da AGV Essa pesquisa Portanto, qualquer cidadão pode acessar Tem acesso, né? Tem acesso a essa pesquisa E daquela pesquisa Dentre outros Dentre outros pontos enfrentados na pesquisa 67% Gerônio Dos entrevistados Não nos tem como honestos Nos veem como pouco ou quase nada de honesto Isso é gravíssimo Muito grave Veja, 67% 63% Não nos veem como imparciais Então Esses dois dados eu trago Para em cima da sua pergunta Da dinâmica A dinâmica da magistratura A dinâmica do poder judiciário Teria que ser, sem dúvida alguma No meu modesto entendimento Caminhar de modo a fazer o resgate E a inversão desses índices Desses valores Sociológicos identificados Como ruins para nós Bom, Marcelo, agora deixa eu Deixa eu te provocar no sentido Eu estou dizendo isso E falo para os nossos telespectadores E falo para você também Nós temos Em nosso país A imensa maioria Dos nossos magistrados São homens da mais alta qualificação Ética, moral e intelectual Eu estou dizendo isso com a maior tranquilidade Eu vou pegar como espaço amostral Alagoas Nós temos um Nós temos um Um elenco de magistrados Que Nos honram A mim, pelo menos Me honra Um ou outro ponto de distorção Que eu acho que é Quase que irrelevante A imensa maioria São juízes Da mais alta qualidade Você é um deles Você já vai com o quarto de século Na magistratura Se comportando como um grande juiz Por exemplo, eu Se tivesse uma questão a ser decidida Eu gostaria que você fosse O juiz que disse a minha questão Não posso dizer mais nada Obrigado Então, onde é que está o ponto nevrálgico? Por quê? Nós temos grandes juízes Nós temos homens qualificados Nós temos homens e mulheres éticas Nós temos homens e mulheres Que elevariam Por exemplo Se você pegar aqui de Alagoas Pode levar para qualquer estado Desse país Que seria um grande magistrado Onde é que está esse ponto de distorção? Eu acho, Jerônimo Você concorda comigo? Não concorda com o que eu falei? Eu concordo Assim, veja Eu concordo que nós temos uma magistratura Com um bom quadro Com pessoas de caráter Equilibradas Eticamente Como se está colocando Agora Tem um aspecto Que aí eu me incluo Aliás É um aspecto que talvez Eu imagino que talvez seja o ponto De partida Para a gente identificar Como proceder E como se colocar De modo a reverter Digamos O quadro apontado Nessa pesquisa Por exemplo É que tem Uma questão Jerônimo A sociedade precisa observar isso É que É exigido Do magistrado Um comportamento De neutralidade Que é um comportamento Talvez É quase que impossível De você Obter esse compromisso Aqui e acolá Nós falhamos Na afirmação E no comportamento Neutral Digamos assim Porque a rigor É um pedido Da lei Quase difícil Do juiz Atender Porque nós Temos A nossa carga Histórica Nós temos A nossa formação Jerônimo Claro Aliás O Rui Portanova Ele tem uma obra Chamada Motivação Deológica Da sentença Exatamente E como nós vivemos Num meio social Essa imparcialidade Nossa é a imparcialidade Apenas em tese Exatamente Eu acho o seguinte No momento que você Começasse O magistrado Isso é uma opinião Minha pessoal Por favor Mas no momento Em que o juiz Jerônimo Começasse a decidir Assumindo Assumindo Na decisão Nas motivações Assumindo Posições Ideológicas E tentando Identificar Ou Encaixar Suas posições Dentro Do arcabouço Jurídico Ou seja Dentro da ordem jurídica Confessando Nas suas decisões Judiciais Eu acho que Esse é o ponto de partida Para mudar Ou seja Uma postura Republicana Nas decisões judiciais Agora precisa ter cuidado Porque nós vamos Entrar nesse assunto No segundo bloco É porque o juiz Hoje O encaminhar Um encaminhamento Que eu chamo De um encaminhamento Brutal Para que o juiz Venha ficar Totalmente Engessado Porque eu mesmo não vou Eu estou dizendo aqui Eu não vou Por exemplo Se eu der uma sentença Se eu editar Uma sentença Tanto faz Na esfera Cível Criminal Se eu der uma sentença E eu desconfiar Que o tribunal amanhã Ou o tribunal de justiça Ou o STJ Ou o mesmo Supremo Modificando minha decisão Eu posso ser processado Eu não vou querer um negócio Desse para mim Porque eu vou decidir De forma imparcial Claro Eu vou sofrer a carga Das minhas experiências Como pessoa Como lei social Em que vivo Mas essa imparcialidade Essa imparcialidade Eu digo De você sofrer Essa influência Por exemplo Por exemplo Um filho que tem um pai atropelado Que morre atropelado Amanhã se ele for julgar Um caso de atropelamento Claro que ele vai sofrer Essa carga Por favor Continue Pois é Então Até Usando Esse questionamento Essa sua preocupação Enquanto Não entrevistador agora Mas enquanto Luiz Tão quanto eu Na questão Do engessamento É interessante Não é Gerônimo Porque Nós tivemos O recente O arrecente Inserção Do novo Código de Processo Civil Na ordem jurídica Nossa E é engraçado Que é um código Que ele Simplesmente Ele realmente Está vindo Chegou Para engessar O primeiro grau De jurisdição Né É uma É uma lei Que está dando poder De mais Ao segundo grau Ao segundo grau Quase que deixando Juízes Na jurisdição cível Ou na jurisdição civil Né Realmente Engessados Engessados Você Você vê por essa vertente Né O novo CBC Não tem a menor dúvida Eu acho que foi dado Poder de mais Ao segundo grau E que isso Na verdade Tem que ser revisto E acho que vai ser revisto Viu Jerônimo Porque Eu sempre digo Que na jurisdição civil Quando houve o CBC Os juízes praticamente Viraram Ou virarão Papagaios judiciais Esclarece isso melhor Para a gente A questão Daqueles incidentes De repetição De demandas Certo 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 Como se pudesse Como se pudesse Olhar a justiça Como uma grande fábrica Uma grande fábrica Montadora De veículos Ou de qualquer Eletro doméstico Onde todo Todo equipamento Toda engrenagem Ela é toda igualzinha E vai encaixando sempre No mesmo exato E não é assim Mas você não acha O volume O volume de processo Que nós temos Você não acha Que teria que haver Alguma saída Não Vou pegar um exemplo Só para você A questão A questão Dos incidentes repetitivos Você não acha Que a questão Por exemplo De medicamento A questão Por exemplo De plano de saúde Questões desses já eis Você não acha Que elas São demais Não Sim Mas o que eu quero Te falar Geral É que na verdade O que eu quero Te chamar a atenção É que no meio Desse bolo Digamos Há situações Que são Tem umas nuances Distintas Nós aprendemos Que nenhum caso É igual ao outro É verdade Pelo menos isso A mim me foi passado Não, isso é verdade Cada caso Talvez não como Verdade absoluta Porque nada Em nenhuma circunstância Em nenhum contexto Podemos ter Como verdade absoluta Se fosse igual Faríamos um carimbo Isso Porque se tudo é igual Não precisa nem Não precisa nem de juiz Uma máquina Vai identificar E vai reconhecer E pronto Final Está resolvido Mas não é assim E sabemos Que não é assim E a questão dos precedentes Você acha que vai ser Muito trabalhoso Pois é Outro problema O precedente O precedente Exatamente Esse ainda fica Mais adequado A essa preocupação Que eu coloco Você sabe que se o juiz Se o juiz Enfrentar Se o juiz Decidir Contrariando o precedente Da maneira como ele Ele contraria Pode dar até Corrigidoria Para ele E você sabe muito bem Eu conversava com Um professor Que é meu orientador Professor Paulo Ferreira da Cunha Que é um português Da cidade do Porto Inclusive Mas está no Brasil Aqui em São Paulo Na USP Uma bela cidade Por sinal É muito bacana Então O O O professor Paulo Falando da Da questão Da Agora me perdi Vamos lá Não A questão do precedente Ah sim Pois bem Pois bem Então Em um do seminário Falando da questão Do Da estrutura Do direito Né Do sentido do direito Enfim Aquela questão muito filosófica Geralmente Então A questão do sistema Nós temos Nós aprendemos Teríamos dois sistemas No ocidental Como a Ló E a Civil Ló Isso E eu disse E o professor Eu acho que na verdade Naquele livro do René 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 Davi René Davi Sistema jurídico Sistema jurídico comparado Né Ele talvez Tivesse que inserir Mais um sistema É uma livrada de obra Do René Davi Isso Talvez lá Esteja Ele precisa atualizar Com mais um sistema Que é o sistema Brasil Ló Brasil Ló Porque Jerônimo Nós Imaginávamos Que estávamos dentro De um sistema Civil Ló Ou não Claro Né Mas nós não estamos Nós não estamos Simplesmente porque Estamos assistindo Né O judiciário Num protagonismo Né Tão exacerbado Que realmente Tem se transformado Né Num poder Coadjuvante Do legislativo Né Legilando Tão quanto Aliás Com até mais força Porque a legislação Que os temas Que ele tem enfrentado Trabalhando Trabalhando No campo De uma legislação Né Realmente Tira Toda a Perspectiva De um sistema Baseado Na Comuló Porém Contudo Todavia Né Esta postura Por outro lado Não vai jamais Se adequar Ao sistema Da Comuló Porque o precedente Jerônimo É uma questão O precedente Como no 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 Na concepção Da Comuló Não tem nada Mais nada a ver Com o tal De precedentes Lançados no Brasil Ló Que eu chamo de Brasil Ló Bom Ele não podia ser tirado Por exemplo Do direito inglês Ou mesmo do direito norte-americano E ter simplesmente colocado aqui Ele tem as suas diferenças Mas Marcelo Me diga uma coisa Você não acha Meu carinho Essa conversa nossa É muito boa Muito agradável Você não acha Que O novo CPC Veio Para Ele não veio Numa hora Não só numa hora Momentosa Como Ele não veio Para somar Ele não veio Para ajudar Ele não veio Realmente Para contribuir De alguma forma Ou você acha Que o novo CPC Não contribui em nada Não O CPC Ele vem Óbvio que eu não estou Condenando A legislação Você vê algo de positivo também Ah sim Lógico Sem dúvida Agora Nós temos um problema Que eu acredito Que talvez Ele não vai resolver E é a questão Do estrangulamento Do sistema judicial Eu queria te perguntar Para a gente passar Para os nossos telespectadores Que a sua opinião É muito importante Marcelo Se você tivesse que eleger Se você tivesse que eleger Um ponto crucial Da dinâmica da magistratura Do atuar da magistratura De nós juízes Um ponto crucial Esse ponto de estrangulamento Como você chama Você apontaria o que O processo O número de demandas Os advogados Eu diria Um dos pontos essenciais Para contribuir Nesse processo Todos Eu aqui Olho para a sociedade Digo A sociedade Nós temos que nos dirigir Aos tribunais de justiça Que são os órgãos Que têm a autonomia Financeira Administrativa E dizer Tribunal de justiça Pelo amor de Deus Olhemos para o primeiro grau De jurisdição Nós convivemos Com a estrutura Extremamente Precária Precária Extremamente Digamos Indigna Para o papel Que nós juízes Exercemos Para o papel Que nós assumimos Cumprir Constitucionalmente É um volume de trabalho Muito grande E eu digo isso Com a maior tranquilidade Do mundo Porque eu sou um magistrado Que é muito inquieto E tenho reiteradamente Me colocado Sempre trazendo Essa problemática Temos que investir No primeiro grau Não pode ficar no campo Tão somente da retórica O CNJ lança Uma campanha De valorização Do primeiro grau Onde é que está? Até hoje eu procuro O CNJ Onde é que está? Onde é que está A sua política? O Marcelo É uma coisa Que me incomoda São essas metas Que são estabelecidas Pelo CNJ As metas estão Adoecendo o juiz E outra coisa São irreais Aí eu estava hoje Vendo hoje Pela manhã Vendo que o Supremo Tribunal Federal Passou nove anos Para receber uma denúncia Nove anos Isso Então o que pode Reclamar de mim De você? Pois é Mas é aí que está Não pode A regula Não poderia mesmo Mas olha Jerônimo Eu até Quando eu Fui Membro da Associação Alagoa de Magistrados Tive a oportunidade Até de participar De algumas diretorias Eu sempre Fui muito Rigoroso No sentido De chamar a atenção Da importância De exatamente Colocar na pauta E não abrir Disso Porque as metas Jerônimo São metas Irracionais Porque meta De produção Qualquer Isso é tão Rápido Isso é tão simples Não é Jerônimo É impressionante São reais Não É impressionante Como Como se coloca isso Sabendo Que Para qualquer Atividade Que se faça Por meio de produção Você Quando estabelece As metas Produtivas De produção Você tem que fazer Um preparo Um preparo Da estrutura Para que Aquele resultado Projetado Seja possível O que que acontece E temos Qualidade do julgamento Caindo Os juízes Querem dar Resposta Os juízes Querem receber O selo De Proativo O juiz Quer receber O prêmio Do mais produtivo Os juízes Pressionam O servidor O juiz Pressiona O assessor Um único Para nós No primeiro grau Enfim Então todo esse quadro Ele é negativo 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 Agora a pergunta é E agora Eu sempre disse Na época Eu estava na sociedade Minha gente Isso vai Vai até o ponto Que vai começar A converter Em processos administrativos No âmbito da cogidoria Cobrando Porque você não cumpriu a meta E não diga Que isso acontecer Como nós Como nós Ficaremos Na situação dessa Lá nos tribunais Tendo processos Com nove anos Não para receber Uma denúncia Então para receber Imagina julgar Eu acho Que eles próprios sabem Que é um fenômeno Irreal Porque por exemplo A sociedade Às vezes não percebe isso Mas cada decisão Não os despachos De meros pedidos Mas cada decisão Interlocutória Ou mesmo uma sentença Exige do juiz Uma leitura Uma leitura acadêmica Essa que é a expressão Das peças Aquilo demanda tempo Como o indivíduo Não é uma máquina Os neurônios Cansam Isso com um Depois vem Dez Vinte Trinta Cem Mil Dois mil Três mil O ser humano Não aguenta isso Agora As pessoas que devem olhar Não estão olhando E isso vem aí Uma pesquisa Com relação a doenças Desenvolvidas Na magistratura Infarto AVC Depressão Não é verdade? Exatamente E com outros reflexos Outros reflexos Meu caro Marcelo Eu Quando Quando Te convidei Eu vou fazer essa pergunta Ao Marcelo Marcelo Você Nós sabemos Você é um juiz De posição De posições firmes Você É isso que você está dizendo Isso eu acho muito importante Porque há pessoas que Eu tinha um professor Um professor Na minha época de medicina Que ele dizia Que é muito fácil A pessoa dizer assim Eu te amo Da boca pra fora Mas o que vai dentro Do indivíduo Às vezes não tem nada a ver Às vezes você vê Nós temos Colegas mesmo Que demonstram Uma coisa Mas eles na realidade São outra coisa Não é o seu caso Então eu te digo o seguinte Mas aí você passou Pela vara de execução penal Sim E eu me lembro Que naquela época Eu vou usar uma expressão Vou pedir permissão Aqui aos nossos Vários telespectadores Pra usar a expressão Você pegou ar Eu me lembro Que você teve uma hora Que você Parece que você pegou Uma pressão tão grande Você disse Vou mandar soltar todo mundo Como foi a sua experiência Na vara de execuções? Olha Uma experiência Extraordinária Na minha avaliação E foi Eu fui para a execução penal Por uma escolha Minha mesmo Na época Eu até convidei Falei com um colega Se tinha interesse E pouca gente Que é aquilo Isso Interesse perguntar Porque de fato Eu queria viver Aquela realidade Na ocasião Eu vivia Digamos O outro lado Da justiça criminal Que é exatamente O indivíduo já condenado Estabilizado O trabalho Na perseguição penal E na identificação do culpado E a punição E a remessa Para o ambiente Da execução penal Sistema prisional E depois Eu quis viver Esse outro lado Interessante Jerônimo Que na época Quando Acho que Um meio de comunicação Daqui de Lagoas Me entrevistou E perguntou Mas Eu digo Olha Meu objetivo Meu objetivo Na execução penal É viver Essa realidade E com Tenho um desejo Enorme De tentar Promover Uma revolução Eu usei Essa expressão Eu me lembro É Eu usei Essa expressão Isso está registrado Em um dos jornais locais Eu me recordo E de fato Quando eu afirmei Aquilo A afirmação Digamos Vem da minha alma A impressão Que eu tive ali Eu estava assistindo O programa É que você estava Sobre alta pressão Ali Sim É Muito Você como ser humano Estava com alta pressão Você vendo os problemas Não podendo dar uma solução Eu me lembro Que você clamou Para as autoridades Olha Vou mandar soltar É Pois é Então o que acontece Naquela época Eu Quando assumi 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 os presídios Como de regra Todos super lotados Né E aí Transferi Transferi O gabinete Para dentro Do sistema regional E lá Passei Cerca de Quase quatro meses Foi quando Durante esse trabalho Chamei Atenção E fiz A solicitação E que fomos Atendidos Pela presidência Do tribunal Na época Que construiu A 16ª vara Lá Na UFAL De modo Que a vara Pudesse estar Próximo do sistema Por um lado E por outro Desse condições Para que as famílias Dos apenados Dos condenados Ou dos presos Que tivessem que resolver algo Na execução penal Já faria duas coisas Visita O seu parente E comparece Na vara Na hipótese Isso evitando Deslocamento Porque eu cansei De receber Na época No fórum Pessoas que Caminhavam Do sistema Prisional A pé Até tentar Falar com o juiz De execuções penais No fórum do Barro Duro É doloroso Muito Muito E isso A presidência Na pessoa Do Barro Duro A Holanda Se estabilizou E ordenou A construção Daquela vara Que até lá Está por lá hoje Então O que eu pude perceber Geronimo Houve uma 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 Havia Pois você imagina O trabalho O trabalho do preso É uma Uma política Necessária E que integra O processo De De Ressocialização E quando eu juntei Dois mil presos Na época Todos Num local só Para fazer uma palestra Me identificar Como magistrado O meu objetivo Qual era E que perguntei Quanto Trabalhava no sistema E pedi que levantasse a mão Tragédia Geronimo Uma tragédia Ociosidade a toda prova Não chegou nem a 5% Da população carcerária Inserido no trabalho E eu perguntei Vocês gostam De trabalhar Ou vocês querem Viver no ócio Todo mundo levantou Queremos trabalhar Doutor Mas que não nos oferece Aí foi quando aí Eu dei Bom Não é justo Que alguém Chegue aqui Há 10 anos Sem ser inserido No trabalho E nos 5% Dos que trabalham Tinha uns Que tinham acabado De chegar E já estava trabalhando Então Eu dei Promovir A remissão Ficta Considerei Que todos Do seu ingresso Como se sempre Tivesse trabalhado Para criar Uma igualdade Dentro do sistema E com isso Possibilitou Com a remissão A saída Considerável De muitos detentos Mas os problemas Hoje Sobre a batuta Do nosso colega Braga Neto Hoje O sistema Continua Eu vou usar Uma expressão E ele não vai Me desautorizar O nosso amigo Braga Neto Se vê ali Em palpo de aranha Agora eu vou dizer Uma coisa Em palpo de aranha Eu sei Eu sei Mas sabe o que é O problema Do colega Braga E aí eu vou dividir Aqui com a sociedade E com os colegas Que acaso estejam Me ouvindo Me assistindo E peço Desde já Que não me compreenda Mal Mas o problema Do sistema Presional Continua sendo Os presos provisórios Jerônimo Eu saí De execução penal E fui Viver uma experiência Nova Num ambiente civil Onde lá passei 9, quase 10 anos Retornei agora Novamente Para a esfera criminal Para a esfera criminal E quando eu volto Não vi nenhuma mudança Pelo contrário Eu vi a situação pior Pior em que sentido? Porque Com todo respeito Há quem pense Diferente Mas A cultura Da prisão Ela está Introjetada No ambiente Do judiciário brasileiro Encarcerar 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 Tanto é verdade Que a audiência De custódia Que foi lançada Recentemente Que cumpriu Qual o papel Da audiência De custódia Identificar o preso No momento Da prisão Para fazer Uma análise Superficial E rápida Da legalidade Da prisão De modo a evitar Abuso E ao mesmo tempo Possibilitar A redução Está surtindo efeito? Não Porque O que acontece Se analisam Uma prisão Em flagrante E aí Se decreta A preventiva Quero voltar já Com você Continuando Essa temática Vamos fazer um intervalo Um breve intervalo E retornamos Com essa conversa Agradável E esclarecedora Meus carismos E os espectadores Muito obrigado Pela audiência E voltamos Dentro de instantes A CL Investimentos É uma empresa Que trabalha Com imóveis Próprios Quando precisar Loucar Ou comprar Um imóvel Procure A CL Investimentos Aqui só Loucamos E vendemos Imóveis Próprios Por isso Damos garantia De um investimento Seguro A CL Investimentos Rua Durval Guimarães Edifício Leonardo da 20 Ponta Verde Fone 3327 3911 Olá pessoal Preparamos para você Um super aulão online Para o concurso da UFAO Com resolução de questões E muitas dicas Que vão fazer a diferença Na sua aprovação Disponibilizaremos Essas videoaulas Dois dias antes da prova Nos dias 19 e 20 de agosto Com material em PDF Para que você possa fazer A revisão de forma mais tranquila E chegar afiado Na hora da prova Preparamos também O super aulão presencial Que acontecerá neste sábado Dia 20 de agosto Véspera da prova A partir das 8 horas da manhã Venha para cá Estamos juntos A hora é agora Faça já a sua inscrição Mais informações www.alagoscursos.com.br Ou pelos telefones 3326-1227 E 3336-5864 Alagos Cursos Preparando para vencer Quando o assunto é o seu carro Além de escolher a marca líder Escolha também a concessionária Que faz mais por você Por isso a Blumarie oferece O melhor atendimento em serviços Peças e acessórios E ainda tem as melhores negociações Sendo totalmente certificada Pelos padrões Fiat de qualidade E líder de mercado em seu segmento Fiat Blumarie A marca do seu carro Avenida Gustavo Baiva Mangabeiras O filé do Zezé É a melhor opção Temos um cardápio variado De churrasco e comida caseira Churrasco de picanha Preparados de um jeito todo especial Zezé em casa 3313-4004 O Borrachão você já conhece Aqui você encontra uma infinidade de produtos Sempre com o menor preço Dá uma olhada Compressor de ar da Pressure 24 litros, 116 libras Por apenas R$ 749,90 Tem ainda aspirador industrial da RID Por apenas R$ 549,90 E na linha automotiva ainda tem parabrisas A partir de R$ 219,90 E você não paga a mão de obra Corre para o Borrachão 333-4646 Música Olá meus amigos e minhas amigas Estamos retornando aqui com o Dr. Marcelo Tadeu Lembros de Oliveira Isso Que está aqui conversando conosco Sobre temas mais diversos da magistratura E a nossa interlocução é interessante Porque Nós estamos Pensando Eu chamo de pontos nevrálgicos Que aflige a própria dinâmica da magistratura Mas Concluindo o assunto anterior O assunto que nós fechamos o segmento Essas audiências de custódia Não estão surtindo efeito não Olha Não é que Eu estou falando no sentido De que se ela foi Criada Para Possibilitar Uma contribuição Na redução Do índice Da população carcerária Isso não está acontecendo Não está acontecendo Porque olha Você analisa Um visão em flagrante Se ela tiver ilegal Você vai relaxar Se ela tiver ilegal Você vai homologar e tal E vai aguardar Os pedidos de liberdade provisória E etc e tal Então acho que Particularmente Naquele momento Já convertido Em uma preventiva É duro né Eu acho que Não precisa Até porque O magistrado ainda Vai ter contato Com o processo e tal E no decorrer Pode até analisar A necessidade da preventiva Ou não O flagrante lá Foi homologado Então a prisão está legal Deixa eu chegar no juiz Natural Estou falando em relação A estrutura Na capital Criminal e capital Porque no interior O juiz faz tudo isso O único né Nós temos aqui Uma divisão De competência Para uma vara Que atua Nessas audiências de custódia Certo Bom então Mas assim A minha crítica Não é a pessoa Dos colegas Nesse sentido É que de fato Há uma cultura da prisão Olha Jerônimo Houve uma criação De uma lei Anterior A esse disciplinamento Da questão Da audiência de custódia Que criou Uma série De medidas Cautelares Substitutivas A prisão Profesória E a questão Da tornezeleira Compromissos Vinculações Prisão domiciliar E comparecimento No fora Uma série De medidas E na época Eu dizia Quando a sua edição Introdução Na ordem jurídica Nossa Digo Olha essa lei Não vai ter efeito Você percebeu isso Eu antecipei O resultado Comprovado Hoje Ela não Reduziu A população Cacerária Por que não Reduz? Porque a cultura Da prisão Infelizmente Ela está Introjetada No judiciário Brasileiro E como é que Você vai mudar Isso Vai mudar Com uma alteração No recrutamento Dos juízes Na preparação Dos juízes Ao meu ver Ao seu modo de pensar Isso A questão Da humanização Eu acho Que Para mim Um magistrado Quando um magistrado Podemos chamar Um colega Ou atribuir A um colega A qualificação De um juiz Humanista Eu acho Que é a maior honra Que o magistrado Pode receber Marcelo Deixa eu Deixa eu repetir Aqui Deixa eu repetir Uma abordagem Que nós iniciamos O programa com ela Deixa eu te dar Aqui um Deixa eu te dar Aqui um número E te fazer Um questionamento Olha nós temos Algo em torno De 15 mil juízes Em nosso país Para mais ou para menos Pouca coisa Tirante os acontecimentos Pontuais Um juiz Que foge Do padrão Normal De conduta É pontual Isso para mim A magistratura É uma instituição Ética No melhor sentido Eu tenho isso No melhor sentido Eu Eu aprendi A confiar Nos nossos juízes Com uma ou outra Distorção Volto a repetir Precisa de uma lei Para punir juízes E promotor Agora eu já incluo promotor Você acha que precisa de uma lei Você não acha que nós já temos Nós já temos Órgãos de punição demais Órgãos e leis de punição demais Não Marcelo Você compreendeu minha pergunta Compreendi Veja Você falou aquela questão Do juiz de Mato Grosso E tal É Não Veja Em relação A A essa questão A sua pergunta Se refere a A recente discussão Exatamente Eu chamo de lei da mordaça Eu chamo de lei intimidatória Exato Mas com todo respeito Sinceramente Eu não vejo por esse ângulo Olha De mordaça Não vejo Porque O abuso de autoridade Que aqui está sendo tratado Nessa ideia Nesse projeto Na verdade Trata o abuso de autoridade Num âmbito Num viés Da criminalização de condutas Ou seja Mas isso não é pontual Marcelo Precisa de uma lei Esse é o raciocínio Nós temos 15 mil juízes Todos os dias São dinamizadas Centenas e centenas De decisões Vamos lá Vamos lá Só que você conclui Meu raciocínio Certo Todos os dias Eu já disse isso aqui Nesse programa Doi a pó que ao Chuí Existe uma justiça dinâmica Com milhares de decisões Aí eu coloco um outro dado O juiz que resvala Para um outro caminhar Que não é recepcionado Como uma conduta Boa Pela magistratura É o mínimo dos mínimos Se não fosse assim Seria uma loucura Aí eu preciso Precisa de uma lei? Eu pergunto Precisa de uma lei? Precisa Na minha opinião Precisa Então por favor Precisa Vou dar um exemplo Por exemplo Falava há pouco tempo Sobre a questão Sobre a minha experiência Na execução penal Certo Portanto na jurisdição criminal O que acontece Nós assistimos No dia a dia Temos contato Com situações De absoluto Digamos Absoluto excesso De autoridade Na utilização Das prisões Você acha que é excesso De autoridade Emissão? É abuso Mas a lei não permite Ele não tem que fundamentar Sim a lei permite Eu não quero polemizar Com o ilustre Não Lógico Mas repare O juiz só decreta Uma preventiva Se ele se voltar Para o código E ver Se aquela conduta Se aquela situação Fática Se encaixa Lá no artigo 312 311 Salve o engano Do processo penal Só que tem um problema A questão é a adequação A adequação Muitas vezes Não é feita Dentro do rigor Mas isso não é uma minoria? Não, não é uma minoria Entenda Não é uma minoria Mas tem um reflexo Tem um reflexo Eu falei da população Carcerada no Brasil Tem a ver com a cultura Da prisão E há prisões Innecessárias No momento que você Que alguém É levado ao sistema Prisional Desnecessariamente Há portanto já Um abuso Eu concordo Na medida Eu concordo Então é abuso Marcelo Me dá um exemplo Sabe por quê? Deixa eu te dar um exemplo É claro Olha pai, eu estou afastado Eu estou afastado Da prisão criminal Desde 1997 Mas esse exemplo É muito importante Que eu vou lhe dar Eu estou perguntando É porque realmente Eu talvez não tenha Sua percepção Isso Eu vou fazer um contraponto Que talvez você fique chocado E a sociedade Se choque mais ainda Sobretudo aquela Aquela Parcela Que tem Um compromisso Com os direitos humanos Com a afirmação Histórica Dos direitos humanos Pois bem Esses excessos Que acontecem No cotidiano E a população carcerária Está aí para dizer E não sou eu Que estou afirmando Por um lado Não há Punição Vamos procurar No Brasil Quantos magistrados Foram punidos Por atos Abusivos No exercício Por que decretou A preventiva? Por exemplo De levar o Castro Sem necessidade Por exemplo Sem necessidade Não tem Procure No Brasil Não vai encontrar Engraçado Eu Como juiz de execuções penais Sabe o que aconteceu comigo? Numa análise inversa? Eu relaxei a prisão De um cidadão Que lá se encontrava Com quase 5 anos De prisão provisória De uma comarca De Cubatão, São Paulo Que tinha levado 16, 15 peixeiradas Numa rebelião Escolhido Para ser Molestado Durante o processo Irracional Da rebelião Poupou de piranha Isso Porque não era um criminoso Potencial E sim Ocasional E quando eu vi Aquela situação Terrível Jerônimo Eu Relaxei a prisão Relaxei a prisão Com o relaxamento Da prisão Eu possibilitei Que ele fosse Até Cubatão Com o custo pessoal Já solto Para ser julgado Foi com a soltura dele Que o Libero Finalmente foi oferecido E foi encaminhado Para Alagoas Para ele tomar conhecimento Do Libero E ser possível Agendar o julgamento Como assim foi feito E ele seguiu Para Cubatão E lá sentou No banco do réus E foi absorvido Por 7 a 0 Este homem Cumpriu 5 anos De cárcere 11 peixeiradas Numa rebelião E inocente É complicado Mas eu volto a dizer Isso não é um caso isolado não? Isolado? Não estou falando Só do olhar Do dano Não estou justificando não Não, do dano causado Não isolado não Isso é prisional Encontramos situações Diversas De aptalidade Encontramos De certeza De certeza Você fala em todos os estados da federação? Todos Todos Eu estou falando pela questão Pela questão Que está subjacente Na magistratura Brasileira Que é a cultura da prisão Mas as corrigidorias Eu quero que você pare bem Mas Gerônimo Só para esse caso Eu fui punido Eu fui punido Porque soltei este homem Mas punido A que motivação? Por usurpação de competência E deu problema para você? Não Eu fui censurado Pelo Tribunal de Justiça O Tribunal de Justiça de Alagoas Me censurou Me puniu administrativamente Por essa conduta De remediar Um inocente Que é encarcerado Há quase 5 anos Então o judiciário Aparece para punir Um magistrado Nessa circunstância E você foi punido E não aparece na outra E você foi punido Fui punido Que tive que recorrer Até o Supremo Tribunal Federal E obtive com toda honra Um eliminado O ministro Dilma Mendes É duro isso Então Eu como magistrado Gerônimo Eu sou defensor Literalmente Desse projeto Porque esse projeto Não está Não está sendo editado Para mim não E eu acho que todos os magistrados Que tem compromisso Com a Constituição Que tem compromisso Portanto Se tem consciência Dos seus limites De atuação Tem que aplaudir Esta lei Marcelo Deixa eu dar Então Marcelo Deixa eu trazer aqui Um segmento De um jurista Que eu reputo Como da mais alta Honorabilidade Que é o Modesto Cavalhosa Dizer que o Modesto Cavalhosa Não é um homem honrado Um homem Mais elevado Com certeza Deixa eu ler esse texto aqui Eu queria que você fizesse Uma análise Eu queria que você fizesse Uma análise Sobre esse texto dele aqui Muito interessante Ele disse Como em resignação Como num grito de resignação Disse Modesto Cavalhosa Na Folha de São Paulo Certo Na madrugada seguinte A da tragédia aérea Que abalou o país A Câmara dos Deputados Por obra Dos 313 parlamentares Que compõem Modesto Cavalhosa A facção criminosa Conhecida pela alcunha De comando Procorrupção Promoveu Uma das maiores Afrontas Que o povo brasileiro Já sofreu em sua história Eles Massacraram Na cara da noite Os 103 deputados Que integram A combativa Frente Parlamentar Anticorrupção Presidida pelo deputado Mendes Tami E aprovaram Uma pretensa lei É isso que eu quero Tratar com você Que criminaliza Os magistrados E membros Do Ministério Público Acontece Que essa medida Demandaria um projeto De reforma constitucional Uma PEC Para ser reconhecido No ordenamento jurídico Então Diz o ministério de Cavalhosa O meio Ele não está discutindo A necessidade não Mas o meio Foi totalmente equivocado E diz que é altamente Comprometedor A forma como Esse Como é Essa Essa legislação Esse projeto Foi levado a efeito Na cara da noite O que é que você acha De todo esse imbróglio aí? Olha Nós estamos assistindo Sabe Jerônimo Com todo o respeito Que eu tenho As instituições Mas estamos assistindo Realmente O Brasil Vive um momento Muito difícil Hoje Na verdade Há o estrangulamento Digamos assim Na minha visão Há o estrangulamento Do conceito Do conceito Essencial E que é um conceito Fundamental Da República Do Brasil Que é o princípio Da separação Dos poderes Tudo que está acontecendo Tem uma causa De uma causa O protagonismo Do poder judiciário Brasileiro A significar Uma tomada De posição Com Conteúdos Morais Como se o Supremo Tribunal Federal Achasse que A moralidade Dele É a moralidade Que deve permear O comportamento Do povo brasileiro Cabeça deles Cabeça deles Né Isso Tem reação Gerônimo Não é só o fato Do Do Carvalhosa Do Congresso Em relação A ser um ambiente Você não acha que a forma Como foi votado isso É altamente comprometedora Não? De madrugada Mas a forma Como foi encaminhada Já foi Você chegou a ver Não Olha A cada cinco minutos Deixa eu lhe falar O projeto do deputado Onyx Loresone Tá certo Que nasceu com aquela proposta Do Ministério Público Eu quero falar sobre isso Eu quero falar sobre isso Pois não Vai falar Agora pare bem Você não acha que votar aqui A cada cinco minutos Se votava Aquilo foi uma coisa Altamente desmerecedora Eu sou muito fã De adagens populares Sabe Gerônimo Eu sou muito fã E sabemos todos Que aquele ditado Muito repetido socialmente Que é Pau que nasce torto Morre torto Se O encaminhamento Dentro do ambiente Legislativo Foi Inadequado Totalmente Inadequado Digamos A ser possível Criar uma ideia De uma arrumação De calada da noite De uma coisa Orquestrada Com o puro propósito De atingir E agredir A magistratura E o Ministério Público Brasileiros Não menos diferentes Gerônimo Foi um viés Óbvio De um contexto Ou outro Mas A preparação Das medidas De anticorrupção Que obteve Que fez todo aquele 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 Trabalho Junto a 2 milhões e 500 mil Cidadãos Participaram É de 200 milhões De pessoas no Brasil Então enfim Mas É aquela coisa É um projeto Que Não Não houve discussão Houve a colégia Assinatura Mas A discussão Houve um encaminhamento Sim A discussão se daria Na Câmara dos Deputados Veja Um projeto foi de quem? Foi do povo? Não Veja bem O projeto A ideia inicial Foi do Ministério Público O que é que está acontecendo Com todo o respeito E o deputado Onde Cláudio Que era o relator Deu o que se chama De um De um pulimento Tá certo? E até aí Estava todo mundo aceitando O que o Congresso Fez na verdade Gerônico Sabe nesse sentido A Câmara dos Deputados A Câmara dos Deputados Pelo Senado Ficou logo Isso Eu aqui Eu olho para a sociedade Olha Eu tenho 23 anos De magistratura E nesses 23 anos A minha história Sinceramente É Eu posso ter Vários defeitos Como ser humano Todos temos As nossas contradições Porque o ser humano É uma contradição Por inteiro Mas uma coisa é certa Nesses 23 anos Não tenho compromisso Nunca tive compromisso Com corrupção Porém Isso não quer dizer Que eu Vá ficar Ao lado De uma ideia Porque se eu De repente Me colocar Me confrontar com ela Eu posso me imaginar Eu posso ser Visto De um outro modo Que eu não gostaria Que assim fosse Porque não é real Porque veja Ficar contra O projeto Que foi aprovado Pela Câmara Sim Não significa Que eu esteja Apoiando O encaminhamento Não, mas é isso Eu estou dizendo É uma lei deformada É uma lei É uma lei Eu odeio lendo É uma lei Cheia de conceitos Subjetivos Vagos Onde juiz e promotores Ficam altamente vulneráveis A quem? Quem é que nos julga? Sim Quem é que nos julga? Nós vamos ser julgados Pelos nossos pares Então Eu fui julgado Eu fui julgado Pelos nossos pares Que me condenou Por ter soltado O miserável Com quase 5 anos de cadeia Jerônimo É mesmo Eu não quero polemizar com você Mas pare bem Não, estou dando um exemplo O que se discute aqui É se a legislação é boa ou má Eu acho ela horrível Ela é boa Vou dar um exemplo Olha O que aconteceu É que Na verdade O que aconteceu Eu acho que nesse processo Da lava jato Como simbologia De uma mudança paradigmática Na estrutura judiciária brasileira Tem seus acertos Mas também tem seus profundos Profundos desacertos Profundos desacertos Tem medidas Tiveram medidas Dentro do estrito limite Da ordem jurídica Sim Porém Teve também Outras medidas Judiciais Para além Da ordem jurídica Com clara Com clara Postura Do arbítrio Que deve ser rechaçado Óbvio Que isto Levou Naturalmente A criar Um embate Estamos vivendo Nesse momento Um embate Entre os poderes É muito claro Você não acha que o momento É inadequado não Para isso não? Não, não é Sabe por que? Olha só A lei Sabe O congresso Retirou Retirou Do projeto original Daquele que recebeu 2 milhões De tantos assinaturas Retirou Situações Realmente Sabe Jerônimo Situações Extremamente Extremamente Arbitrárias Como a questão Da relativização Da prova ilícita Como a questão Do delator Da figura De facilitar A delação A questão Do habeas corpus Da relativização Do direito Do habeas corpus Há um brincamento Há um interlaçamento Qualquer acordo Desse aí Na minha opinião Tem que ser A pressão do Ministério Público Olha, Gerônimo Veja Tudo bem Eu estou falando Que o projeto É bom O projeto É bom Estou só dizendo Que o que Na minha ótica Eu respeito Eu respeito A opinião divergente E acredito Que nesse momento Nesse momento A minha fala Certamente É uma fala Que num ambiente Num ambiente Do judiciário É uma fala Que nesse momento Não tem muito eco Não é muito eco Eu tenho consciência plena Mas não é por isso Que eu vá Digamos Abrir mão Das minhas convicções Até porque Isso faz parte Da minha história No meu caso Pelo que eu escolhi A seguir Os valores Que eu pude Entender Entendê-los como Valores Muito Fortes Que deveríamos Sempre olhar No âmbito da jurisdição Criminal Repito Mas olha Gerônimo O que está acontecendo Aqui Por exemplo Constitui crime De abuso de autoridade Está criminalizando Condutas Que já eram Vedadas Pois é É um bis e idem Eram vedadas Mas o que acontece Por exemplo Proferir julgamento Quando por lei Esteja impedido Os juízes no Brasil Por aí afora Julgam Passam julgamento Onde não poderia Participar Mas é uma minoria Mas acontece Mas acontece Mas acontece Gerônimo É uma coisa É uma coisa É uma coisa Tão menor Tão pouco frequente Que isso está Legislado já Inclusive Não está Mas veja Veja Vamos procurar Vamos identificar Fazer uma pesquisa Uma pesquisa Para identificar As punições Administrativas Nesse campo Nós não vamos encontrar Vamos lá Atuar no exercício Sua jurisdição Com motivação Político-partidária Nós assistimos Com esse momento De Digamos De quase Uma ruptura Criando Lados Criando lados Porque Aquela coisa A gente Outra dagem popular Olha Numa situação Não se discute Não se discute Mulher Sexo Religião Futebol E política Digamos Sexo Futebol Religião E política Não é comum dizer Olha Isso não se discute Quando a pessoa diz isso É porque Nesse campo Nesse campo As pessoas Têm lado Têm lado E o juiz de direito Será que não tem lado Sociedade? Será que nós Juiz Nós não temos Nosso lado Político Nós não temos Nossas escolhas Claro que temos Temos sim Esse momento Do Brasil Né Esse momento Do Brasil Dessa divisão Clara Trouxe todos Inclusive Parte da magistratura Para dentro Do embate político Mas o que você está achando Da operação Lava Jato? A dinâmica dela todinha A dinâmica? Sim, dela todinha Lava Jato Porque a gente viu Até agora Eu não vi nenhum Santo ir para lá Eu não vi nenhum Anjo querubínico Chegar por lá Só chega Carga pesado É, mas olha só Teve um recente episódio Da Lava Jato Da absolvição Daquele empresário Que foi condenado Dezenove anos Já estava há 10 meses preso E foi absorvido De revisar o direito O direito ao habeas corpus Jerônimo Não quero ser confundido Não quero ser confundido Como se estivesse contra O combate da corrupção Tanto preocupantes Que está resultando Nesse tipo de coisa Deração premiada Deração premiada é válida Deração premiada Porque não pega esses caras Sem deração não Não, não pega Não pega Esse campo de Deração premiada É o instituto que deve ser Isso é Isso é Mas condenado Só com base nela Não é possível, né filho Deração premiada Não é prova Mas não é Mas está sendo qualificado Como prova A deração premiada É um meio de você De buscar as provas Exato É um meio de prova Como é a busca e apreensão Como é a interceptação É etc e tal Mas está ficando tudo demonstrado Não está ficando tudo demonstrado Não sei Não sei Olha, esse que estava preso Foi condenado a 19 anos Não, espera aí Mas eu estou dando um exemplo É importante Olha, tem que trabalhar Porque alguém passou 10 anos na cadeia 10 meses no cárcere E condenado a 19 anos Que adiante Foi Foi A seu favor Reconhecido sua inocência Né Óbvio que o juiz No primeiro grau Pode errar Porque ele foi baseado Em uma construção E às vezes Quando a construção fática Ela é Ela é, digamos Viciada Né Nós, juízes Vamos no barco E lá na frente Marcelo Mas no grosso Você é a favor da Lava Jato Só a favor do Você pode discordar pontualmente Eu sou a favor do processo De apuração De combate à corrupção Eu, assim, Jerônio Eu acho que O que pecou muito, sabe Que criou Essa divisão Foi exatamente os excessos E por isso Os excessos Estão sendo alvo agora Do projeto E é necessário Olha só Exercer ainda que indisponibilidade Outro cargo ou função Salve de magistério Em relação a nós, juízes E magistério Eu acredito em superior Ou nós podemos ser Professor de cursinho Não, não Podemos ser coaching Não, não Isso aí é É um campo de lucro já Já é uma outra visão Porque aqui a questão Do juiz Ser possível Ser juiz Ser magistério Exercer o magistério superior Tem a própria A sua própria Condição intelectual Permite isso Não, isso Estou falando, né Bom Mas nós assistimos Por aí afora Exatamente Mas tudo isso aí Até as próprias Corrigidorias Com um pouquinho Só mais de energia Consegue Consegue trazer Eu sei Mas assim Isso não tem Por exemplo Exercer Receber Receber Qualquer título Pretejo de custos Por exemplo Exercer cargo Direção Técnico de sociedade Exercer outra função Por exemplo Aí que eu falei Naquele caso Eu tenho um juiz Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso do Sul Que é juiz De execuções penais E ao mesmo tempo Membro do conselho Dependenciário Por exemplo E ele recebe o jetom Recebe o jetom Mas isso não pode Não pode Pois é Mas está lá É grave Então esse Na hora dessa discussão Esse tipo de exemplos Começam a ecoar Pelo Brasil todo Trazendo situações As quais A sociedade tem conhecimento Mas Aquele órgão Que deveria atuar Não tem atuado E aí nós estamos Pagando o pato Digamos com a criminalização Dessas condutas Para além do âmbito Administrativo Eu acredito que é por aí Eu acredito que Quando o próprio Justiário Ele não pune internamento Uma instituição externa Se julga no direito De 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 encaminhar Essas propostas Acho aqui Que Entenda É Óbvio que isso aqui É uma emenda Aditiva Suscetiva ainda A grande discussão Deve haver grande discussão Sabemos disso Então não precisa ficar tão preocupado Agora Que algo Algo que tem que ser feito Nesse sentido Tem Sem dúvida Eu vejo por esse ângulo Doutor Marcelo Nós estamos nos encaminhando Aqui para o final Do nosso programa Pois não Eu quero ainda Deixar Aqui firmado Esse compromisso Nós vamos conversar Mais sobre essa temática E vamos trazê-la Para um programa específico Dessa frente É só tratando desse tema Vamos fazer O que se chama De um enquadramento Para a gente tratar disso Então digamos assim Deixa que Deixa que De repente Se chegar até Se chegar até o ponto De Da discussão final Né Desse projeto Então vamos aguardar Mas enquanto isso Nós Que temos compromisso Com a Constituição Juízes Doutores Advogados Enfim Todos aqueles envolvidos Temos que Ter consciência De que o nosso limite É a Constituição E nós não podemos A pretexto De a nós Sermos conferidos O poder de interpretar A Constituição Dar-lhes Dar-lhes sentido Nós não podemos Jamais Em nome disso Construir Uma retórica E ir para além Do limite Que a Constituição Nos é imposto Porque aí Nós estaremos Perdendo a nossa legitimidade Aliás A nossa legitimidade É uma legitimidade Que vem Exatamente A calhar Por um comportamento Neutral E esse comportamento Neutral A neutralidade Ela é fictícia E esse momento Do Brasil Está demonstrando Claramente Que o juiz Tem seus lados Agora eu E eu quero Só para fechar E vejam Srs. telespectadores Que o juiz É um profissional Imposto de cadeira Altamente fiscalizado Muito Altamente fiscalizado E aí acontece Essas distorções Meu caro Sadeu Muito obrigado Por ter a sua presença Grande gera Eu que agradeço Eu que agradeço Espero que possamos Ter contribuído Para provocar Um grande debate Contribuiu Doravante Sucesso sempre para você Obrigado Obrigado Você é muito feliz Valeu Obrigado Meus amigos Srs. telespectadores Até o próximo encontro Se Deus quiser Tchau E aí Tchau 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 Tchau